Como é que está a minha dispensa e como é que vai ficar? Como é que vou tampar agora, Jesus? Gente, terminei. Olha só que legal que ficou. Bom dia, gurias! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser de algo que eu sei que vocês amam ver, que é organização. Se você conferiu no vlog anterior, você viu que eu recebi uma caixa enorme de vários potes herméticos que eu comprei para organizar a minha dispensa. E aqui está, gente, a caixa. Então eu vou agora abrir a caixa, lavar os potes e depois organizar a minha dispensa, tá? Vou mostrar para vocês. Então se você chegou aqui agora, se inscreve no canal. Ó, Pérola. Agora sim, se você chegou aqui agora, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom, gente? Falei para vocês que esse ano eu ia gravar muita rotina, muito vídeo, muita faxina e organização, que eu sei que é o que vocês amam. Então bora trabalhar que temos serviço para fazer. Gente, então essa daqui foi a caixa que chegou aqui em casa. Veio super bem embaladinho, tá? Com plástico bolha, tudo. E aí o que eu fiz? Eu comprei dois kits, tá? Por isso que veio 20 potes. Cada kit são 10 potes. Então vamos supor que você escolha um kit só, né? São 10 potes. Dentro de um kit vem dois, desse grande, desse pote aqui retangular, que é para macarrão, esse pote maior, que ele tem 2ml, 2.200ml, né? 2 litros e 200ml. Aí vem quatro, deixa eu pegar o maior, cadê? Vem quatro desse maior, de 1.000ml, que é um litro, né? Então vem quatro desse daqui, que é o médio. Então tem o pequeno, o médio. E aí vem quatro pequenininhos assim, ó, que tem 480ml. Então vem quatro desse pequenininho aqui. Num kit de 10, tá, gente? Então, ó, para vocês verem o tamanho. Eu vou tirar o plástico, claro, mas, ó, o tamanho deles é esse, ó. O grandão, o médio e o pequenininho, tá? Então eu comprei dois kits, então eu recebi quatro desse, oito desse e oito desse. Então agora o que eu vou fazer? Vou tirar de todos os plásticos aqui e vou lavar, que tem que lavar todos os potes, né? Então eu vou levar lá na lavanderia a caixa, vou tirar todos os plásticos e a gente vai lavar isso daqui, para depois conseguir organizar lá na dispensa. Bom, gente, já estou aqui, peguei um saquinho de mercado, porque aí eu quero o quê? Ir tirando dos saquinhos aqui, abrindo. É bem vedado, hein? Ele tem uma borracha aqui, ó, por isso que é hermético, né? Ele tem uma borracha aqui, ó, que fica bem vedado, sabe? E aí eu quero tirar também esse negócio de dentro. E aí eu vou colocando tudo aqui dentro do tanque para ir lavando depois. Então bora tirar tudo, colocar no tanque, que aí eu lavo tudo de uma vez só também. E aí 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 Prontinho E aí 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 Ontem, ontem o sol tava bem mais forte, mas, né, é verão, então logo seca. Gente, eu vou fazer um antes e depois agora pra vocês, que aí vocês conseguem ver como é que está a minha dispensa e como é que vai ficar. Eu não acho que vai ser um grande milagre, primeiro porque a gente tem bastante coisa, né, graças a Deus, mas eu acho que, tipo assim, talvez precisasse de mais pote, ou não, vamos ver. É que tem muitas coisas que não tem nem como colocar em pote, por exemplo, pipoca de micro-ondas, não tem como colocar no pote, né, as embalagens, por exemplo, de conserva, não tem como você abrir e colocar no pote, então no pote, nos potes herméticos vai somente o que for seco, né, farinha, arroz, macarrão, feijão, lentilha, aveia, enfim, coisas que são secas. E aí eu acho que vai dar boa, então eu vou mostrar pra vocês como que tá agora. Lembrando que, assim, eu só vou colocar nos potes, eu não vou fazer nesse vídeo uma faxina e organização na dispensa. Isso vai fazer parte, né, do meu decluttering, que eu quero fazer depois, que é o meu destralhe aqui em casa. E aí sim eu vou fazer na dispensa, vou fazer em todos os ambientes da casa, mas a gente vai começar agora somente organizando os potes. Então, gente, é aqui que começa a nossa dispensa, ela tem quatro prateleiras, tá? Então aqui é uma, aí duas, aí três a dos potes, que estão bem bagunçadinhos, e aqui a outra. Então, vamos lá. A que eu quero arrumar, principalmente, são essas aqui, ó, sabe? O que que me incomoda? É, isso aqui que fica aberto, ó, tá vendo? Eu tento colocar grampo e tal, inclusive preciso até comprar uns grampos novos, assim, próprios pra alimentos mesmo, porque eu uso grampo de roupa, ó, tudo grampo de roupa. E isso me incomoda, sabe? Então, eu quero ver o que que eu vou conseguir guardar, ó, macarrão. Aqui tem bastante macarrão também, tem feijão. Eu compro vários tipos de macarrão pra deixar em casa também. Aqui tem arroz, tem arroz arbóreo, tem arroz integral, tem arroz normal, tem bicarbonato. Então, assim, essas coisas, ó, que eu falei pra vocês, que vem, assim, nessas embalagens, o café. Aqui é mel colonial, que eu trouxe lá de videira. Então, essas coisas, assim, tipo, não tem nem como guardar, sabe? Eu quero guardar, tipo, o açúcar, o sal, a farinha, essas coisas aí sim. Então, vamos ver o que que vai cabendo. E aí, eu tenho vários potes pequenininhos também, né, pra guardar coisas menores. E aí, se for, que nem aqui, eu tenho uma maisena, só que tá fechada ainda. Então, eu vou vendo, tenho outra aqui. Tá vendo como não tá nem organizado as coisas, gente? Então, eu preciso organizar direitinho. E aí, quero ver o que que vai cabendo e tal, né? Que nem aqui tem sal. E as coisas que não couberem, por exemplo, assim, sei lá, vou pegar um quilo de arroz. Vamos supor que o quilo de arroz não caiba dentro do potinho. Aí, eu deixo separadinho. E aí, eu vou tentar deixar uma ou duas, assim, cestas somente com o que ficou aberto. Que aí, eu vou consumindo antes o que tá aberto e depois aí o que fica nos potes herméticos. Mas, ó, como eu falei, a gente, graças a Deus, tá com bastante coisa na dispensa. Eu fiz mercado essa semana. Então, a gente tá com a dispensa cheia ainda, sabe? E tem coisas que, como eu falei, não vão pros potinhos herméticos e vão continuar nas embalagens, né? Então, vamos ver o que que eu vou conseguir fazer. E aí, gente, eu tenho também uma etiquetadora que eu comprei. Comprei no Natal do ano passado. Tenho que abrir ela, ver como é que funciona, colocar as pilhas, né? Que ela vai pilhas, então, comprei as pilhas também. E aí, eu quero colocar escrito, assim, tipo, arroz, macarrão, arroz integral, açúcar, açúcar demerara. Então, ela é um rotulador eletrônico de uso pessoal. E aí, você digita aqui e aí imprime. Então, ela sai a fitinha. Achei bem legal. Ó, ela é assim. E eu comprei na Calunga, tá? Que eu sei que vocês gostam de saber de onde é as coisas. Então, eu comprei na Calunga a minha etiquetadora. Agora, eu vou ligar ela pra ver como é que funciona, porque eu ainda não aprendi. Gente, vamos lá, então. Já está praticamente tudo seco os potinhos. E aí, o que eu tô vendo? Eu acho que eu vou sentir falta de potes grandes, assim, ó. Um, porque um deles quebrou. Então, ao invés de quatro, eu só tô com três. Justo do maior. E eu tenho muita coisa grande, assim, tipo, que nem pacote de macarrão, de arroz. É tudo grandão, né? Então, eu separei esses três aqui pra colocar aqui, como os três maiores. E vamos ver o que eu vou conseguindo fazer. Eu queria trazer, gente, aquelas cestas. Eu queria trazer tudo aqui pra fora, sabe? Só que eu acho que não cabe. Não vai caber aqui. Então, eu vou fazendo aos poucos. E aí, eu vou organizando e ver como é que vai dar. Bom, gente, lá vamos nós. Já rasguei o pacote todo torto. Esse daqui é o cabelinho de anjo. Vou fazer sopa pra nós. Ai, tomara que caiba tudo. Vocês não tão conseguindo ver daí, né, gente? Mas eu já coloco a câmera no lugar melhor. Acho que vai dar, gente. Acho que vai dar. Quer ver? Deixa eu colocar esse resto. Tem que... E daí sobra o... É. Ai, nunca fiz, gente. Mas, ó, ficou um buraco aqui embaixo. Ó o buracão que ficou. E aí, agora não cabe esse resto aqui. Acho que eu vou ter que tirar e colocar de novo. Ai, que eu sou um orgulho, gente. Olha só. Comecei justo pelo mais difícil, que é o de encaixar. Mas deu certo. Deu certinho, ó. Consegui terminar o pacote. E olha, ficou bem bonitinho. Que daí eu coloquei um pouco. Joguei um pouquinho do que tava no fundo do pacote. E assim foi indo, ó. Deu certinho. Então, o mais difícil que era o de encaixar, foi. Bom, gente, agora vamos para o espaguete. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu definitivamente não tenho muita prática, mas... Que dá certo, dá, gente. Uhul! Deixa eu pegar uma tampinha. Aí, ó. Ixi. Ai, será que o macarrão é muito alto, gente, pro meu ponte? Agora não fecha a tampa aqui. Tcharururururu. Ó. Aqui eu coloco do lado. Cadê a lava? Ai, meu Deus do céu. O macarrão é muito alto, gente. O que eu faço? Não queria quebrar no meio. E mesmo se eu quebrar no meio. O macarrão é legal assim. Como é que eu vou tampar agora, Jesus? Não sei. Não vai, gente. Não vai tampar. Eu achei que era mais fácil esse negócio. Fui começar pelas coisas mais difíceis. Eu acho que eu vou ter que quebrar o macarrão, gente. Ele é mais alto, ó. Tá vendo? Não vai, ó. Putz, será que eu vou ter que quebrar o macarrão no meio, gente? Que dó. Que dó. Acho que eu vou ter que quebrar. Gente, tive que cortar. Infelizmente. Tomara que ninguém da Itália me processe. Mas pelo menos deu certo, ó. Coube tudo. Só ficou pequeno. Mas tá bom. Dois potes de macarrão. Vamos para o terceiro. Que é mais um de encaixar. Que é esse daqui, que é o ninho. Acho que eu vou apanhar pra mais esse, gente. Escolhi começar pelos mais difíceis. Puxa vida. Acho que eu vou dar uma apanhada pra esse aqui também, viu? Vamos ver. Mais um, gente. Deu certinho também, ó. Tô feliz. Esse foi o que menos deu trabalho. Mas também foi tudo de encaixar. Pronto. Os três de macarrão estão ok. Vamos agora, acho que pro arroz. Então aqui, gente. Eu vou falar com vocês sempre de cabeça cortada. Porque senão vocês não vão conseguir ver os potes. Eu tenho arroz aqui. Só que esse arroz, ele é de dois quilos. Esse pote aqui, ele é de mil ml. Então, teoricamente, ele é de um litro, né? Então eu vou começar colocando as coisas que eu tenho de um quilo. Por exemplo, o açúcar e o feijão. E aí eu tenho mais um açúcar. Deixa eu pegar aqui. Aí aqui eu tenho sal. E aqui eu tenho 200 gramas de farinha panko. Que eu acho que vai caber nesse daqui. Porque esse daqui é de 480 ml. Acho que vai caber essa farinha aqui dentro. Eu espero. Então eu vou colocando as coisas que eu tenho aqui. Que eu acho que vão caber nos potinhos, gente. Bora lá. Sobrou um pouquinho. Não vai caber, ó. Sobrou um pouquinho de açúcar demeralha. O sal coube todo. E é um quilo também. Um quilo de sal. Só que o açúcar demeralha, eu acho que como os grãos são maiores, ele ocupa mais espaço, né? Sal deu certo, gente. Ainda bem. Vamos ver o feijão agora. Ih, o feijão já não vai dar, não. O feijão, ele é muito... Ele é muito grandinho. Os grãos não ocupa... Não vai dar, não. Ele ocupa muito espaço. Mas vamos lá. Ó, que sobrou uns 200 gramas ainda de feijão. Não enchi, enchi. Mas não vai dar, não. Também sobrou um pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Tudo isso que sobra um pouquinho, eu vou fechar e eu vou usar antes o que tá no pacote. Aqui o açúcar. Né, Pérola? Você veio ajudar a mamãe, filha? Também sobrou um pouquinho. Aí eu tô com essa lentilha aqui, gente, que ela já tá começada. Vamos ver se vai caber nesse... Nesse cotinho pequenininho aqui, ó. Acho que vai, hein? Milimetricamente calculado. Tô com duas farinhas panko aqui, não tinha nem visto que eu tinha duas. Eu acho que assim, antes de eu abrir o que tá fechado, eu vou pegar o que eu já tenho aberto ali na dispensa. Quer ver? Por exemplo, tem algumas embalagens que já estão abertas. Né, isso aqui é a farinha de mandioca. Então eu vou tentar guardar essa farinha de mandioca no pote pra que eu consiga eliminar esses sacos que já estão abertos. E aí os fechados eu deixo fechadinho mesmo. Acho que vai ser uma boa tática. E agora, isso daqui cabe aqui dentro ou não? Acho que não, né? Então acho que eu vou ter que colocar no maior. Farinha de mandioca. Tomara que depois eu não esqueça o que é o que aqui. Farinha de mandioca, ó. Deu. Já vou tampar. Ó, viu? Falei que não era pra abrir os pacotes. Aqui tem um pacotinho aberto de sal. Vou colocar num pequenininho. Mas não precisava ter aberto aquele de um quilo que eu abri. Então, ó, vai ficar dois de sal agora. Acho que não vai caber tudo, tudo, tudo. Mas daí eu completo lá no outro. Vou completar aqui no outro, gente. Então esse é sal. E esse é sal também. Aí, ó. Temos dois de sal. Continuando, gente, com o que já tá aberto. Canjica de milho. Então vou colocar num potinho pequenininho. Deu boa. Tem pipoca. Que eu acho que não vai... Vai dar, vai dar. Pipoca, ó. Gente, bem certinho. E canjica de milho. Também deu certinho. Ai, tá ficando tão bonito. Aí aqui eu tenho macarrãozinho do massa pra sopa, sabe? Vou colocar nesse maior aqui. Tomara que caiba. Nossa, gente, ó. Milimetricamente calculado esse negócio. Deu também. Agora tenho feijão carioca. Urruu! Tá dando certo, gente. Deixa eu secar a tampinha. Que ela ficou molhadinha por fora. Por dentro ela tá seca. Mas por fora algumas estão molhadinhas ainda. Ó, que bonito. Deixa eu ver o que mais que tem aberto, gente. Pra gente finalizar. Temos mais dois pequenos. Mais dois. Então quatro pequenininhos. E um grande. Eu queria pro arroz. Mas pro arroz eu acho que vai ter que ser um daquele grandão, sabe? Se tivesse um desse assim, grandão. Aquele que quebrou. Seria pro arroz. Aberto, gente. Eu ainda tenho farinha de aveia. Então vou guardar já no potinho pequenininho. Farinha de aveia. E vou ter aveia em flocos também. Então são duas coisas que já quero guardar. E eu vou ter granola também pra guardar. Tá lá na cozinha. Que a gente come granola com açaí, ó. Aqui farinha de aveia. E agora eu tenho aqui, ó. Aveia em flocos. Aqui. Aveia. E agora falta a granola. A granola o Bruno guardou nesse pote. Só que ele não é hermético, gente. E eu não gosto de pote que não é hermético. Porque aí pode ser que entre bichinho. Inclusive, ó. Já tem um ou outro bichinho assim na granola. E aí eu não gosto. Então. Ixi, mas não sei se vai caber tudo. Aqui, ó. Granola. No pote hermético. Que aí não entra bichinho, gente. Então pronto, gente. Terminei de guardar. Coloquei nesse pote aqui o arroz. Claro que não coube tudo, né. Que meu pacote é de dois quilos. Então aqui é o pequenininho. Queria o grandão, né. Daí eu acho que caberia. Então aqui eu coloquei o arroz. Aqui eu coloquei a farinha panko. Mas não coube toda também, ó. Sobrou um pouquinho. De um pacote, né. E aqui eu tenho mais uma farinha de mandioca, gente. Farinha de mandioca. É a mesma dessa daqui, ó. Vou até completar. Só que... É... Não tinha outro pote pra colocar, né. De um quilo também. Então ficou assim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha etiquetadora aqui. E vou começar a colocar os nomes, né. Tipo, macarrão cabelinho de anjo. Ou macarrão para sopa. Espaguete. Ninho. É isso, gente. Agora eu vou começar a colocar as etiquetinhas. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui. Macarrão. E aí eu acho que eu vou colocar embaixo o sopa. Então eu vou colocar, tipo, duas etiquetinhas. Tipo, macarrão e sopa. Ou será que eu coloco, tipo, macarrão e sopa? O legal é que você consegue visualizar, ó. Macarrão. E aí vai aparecer os milímetros, ó. 58 milímetros, eu acho que é, né. Que quer dizer que a etiquetinha vai ter 58 milímetros. Que é 5,8 centímetros, né. É. 5 é isso aqui, ó. E se for macarrão e sopa, vamos ver. De 5 centímetros vai pra... Vai para 7 centímetros. Eu acho que dá. Aí você aperta aqui, ó. E ele imprime. Olha aqui a etiqueta saindo. Meus cabelinho novo, gente, tem jeito não. Aí você aperta aqui, ó. Pra ele cortar. Olha só que legal. Macarrão e sopa. Que é um macarrãozinho pra fazer sopa, né. Ai, que legal, gente. Adorei. Ah, adorei. Vamos ver. Minha unha não arranha, gente. Porque minha unha é postiço. E é unha de acrílico que ela não arranha. Acho que eu vou apanhar um pouquinho aqui pra pegar a ponta. Ah, consegui. Aí é adesivo, né. Você tira. E aí coloca aqui no macarrão e sopa. Vou colar e já mostro pra vocês. Senão eu vou colar tudo torto. Pera aí. Ai, que bonitinho. Olha só, gente. Que gracinha. Macarrão e sopa. Macarrãozinho pra fazer a sopa. Olha que amor que ficou, gente. Macarrão e sopa. Que é o cabelinho de anjo. Esse daqui é o espaguete, que eu tive que quebrar o coitado. Esse daqui é o ninho. E assim eu vou colocando em todos, gente. Acho que vai ficar legal. Gente, terminei. Olha só que legal que ficou. Trouxe aqui pra dentro, que eu tava fazendo umas fotos que eu quero postar lá no Insta pra vocês. Olha que gracinha que ficou, gente. Terminei de colocar. Então ficou canjica, pipoca, sal. Ficou acúcar, porque eu não sei onde que faz o cedilha. Então ao invés de açúcar, ficou acúcar. Mas tudo bem. Ali o macarrão ninho. Aqui farinha de aveia. Aveia. O macarrão pra sopa aqui em cima. O açúcar demerara. Lentilha. Granola. Outro macarrãozinho pra sopa, que é o cabelinho de anjo. Mas eu não sei o nome desse macarrão aqui, ó. Aí eu coloquei sopa mesmo. Aí aqui farinha de mandioca. Arroz. Ali o espaguete que eu tive que quebrar. Feijão preto e feijão carioca. O sal. Tem dois de sal, né? Tem esse, tem o outro. E a farinha panko. Eu achei que ficou muito legal, gente. Ficou ótimo. Agora eu vou organizar lá atrás na dispensa. Mas, nossa, nem se compara. Amei, amei, amei. Nem se compara com os pacotes, né? Pronto, gente. Terminei. Ficou assim, ó. Os potinhos. Então eu coloquei aqui os potes e aqui o que ficou aberto, ó. Então tudo que é de grampinho, ficou tudo aqui em cima. Aí aqui embaixo eu nem arrumei, nem organizei nada, porque não tem muito o que fazer. Tenho que dar uma organizada, mas como eu falei, vou fazer um destralhe. Aí eu quero organizar tudo, desde aqui de cima, todas essas coisas. Mas hoje a ideia era realmente só arrumar aqui os potinhos. E eu achei que ficou muito legal. Agora imagina se fosse todas as coisas dentro dos potinhos. Ia ficar muito melhor, né? E aí eu coloquei assim. Eu não sei se vai ser muito prático, porque vou ver assim no dia a dia. Mas, por exemplo, eu não... Aqui tem a lentilha, né? Mas eu não sei o que que tá embaixo da lentilha. Então como ficou atrás, às vezes é ruim de ver. Eu tenho que ver... Ah, o que que é? É granola. Então eu tenho que talvez ver uma outra forma de deixar eles mais espalhados, sabe? Mas vamos ver no dia a dia como é que eu vou organizando isso, gente. Por enquanto, a ideia de colocar nos potes pra armazenar e etiquetar tá feito, gente. Achei que ficou bem legal, bem bonitinho. E missão cumprida, né? Aí depois, no dia a dia, eu vou vendo como é que fica mais prático. E posso até mostrar pra vocês nos vlogs. Então é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Eu já tô toda suada, gente. Tá 32 graus, com sensação térmica de 38 graus nessa cidade. Meu Deus, eu quero saber o que é? Me enfiar lá no closet. Eu tenho que arrumar o closet. Então eu quero ficar lá no ar-condicionado. Que não tem condição. Eu tô pingando. Tô muito suada de calor. Mas é isso, amores. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você chegou agora. E se você não chegou agora, já assiste meus vídeos e não é inscrita, ó. Tô de olho em você. Se inscreve aqui. E também me segue lá no Insta, que eu estou sempre, sempre, sempre... batendo papo com vocês por lá. Um super beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E tchau!